Música Muito bem, olha, todas as quintas do mês de abril a gente está aqui aprendendo sobre incríveis propriedades de ervas medicinais e hoje a gente vai conhecer os benefícios da equinácea. Acompanhe agora no Plantando Saúde com a Suzane Lima. Música Música E hoje vamos saber tudo sobre a equinácea ou também conhecida como flor de cone. E quem vai nos contar é a doutora Daniela Cano, ela é médica, especialista em medicina do estilo de vida. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Então hoje vamos saber sobre a equinácea, é isso? Isso mesmo, essa planta maravilhosa e muito bem estudada já. Pessoal, a gente trouxe para vocês aqui uma mudinha da equinácea, uma baby ainda, está pequenininha, porque na verdade ela cresce e floresce, né doutora? É, ela dá tipo uma margarida roxa, assim, bem forte com miolinho vermelho, é linda. Então no caso da equinácea a gente consome a flor e as frutinhas. Sim, é os que mais concentram o que a gente chama de um super antioxidante que se chama alcamidas. E é o que dá a maior propriedade anti-inflamatória e antioxidante dessa planta. Então ela, quando você diz antioxidante, significa o que? Que ela consegue ajudar a combater radicais livres, que podem formar rugas, que podem promover o envelhecimento precoce, que dá vários tipos de doenças como o câncer. Então hoje a gente sabe que a gente tem muita produção de radicais livres quando tem estresse, quando respiram ar poluído, quando comem comidas cheias de açúcares e gorduras. Então a gente vai formando muitos radicais livres que vão destruindo as nossas células. Então os antioxidantes fazem o contrário, eles tentam regenerar essas células. E quando a gente fala sobre ser anti-inflamatória, isso é dentro do organismo ou fora? Tanto dentro como fora. A princípio ela foi muito estudada para tratar artrite, sabe aquelas dores que a gente tem nas articulações? No joelho, nos cotovelos e vários estudos têm mostrado que ela, quando ingerida numa concentração ideal, ela consegue desinflamar essas articulações. Olha que legal! E já tem alguns estudos sendo feitos com os cremes, é isso? Isso, porque como ela, o pessoal pensou assim, o cientista, se ela é anti-inflamatória, talvez dê para melhorar a acne, alguns problemas de pele, né? E o eczema, quando fica aquela camada mais grossa na pele, coçando, psoríase. E já tem vários estudos já em vitro, em animais sendo testados. E a indústria farmacêutica vai ter várias novidades aí pela frente. Indústria de cosméticos, né? E no caso do chá, eu faria como? A gente vai pegar a flor seca. Geralmente a gente tem em loja de manipulação, farmácia de manipulação, ou caso de produtos naturais. E aí você pode fazer a infusão dessa flor. Aí você coloca numa água que você já ferveu e vai deixar lá abafando por cinco minutinhos. E depois é só tomar. Depois é só tomar. Coa e toma. A gente estava comentando, doutora, sobre as cápsulas, né? Que são vendidas aí em lojas de produtos naturais. Mas parece que a gente tem que ter uma observação sobre isso. Qual é? Então, geralmente a gente precisa ter uma concentração ideal para aquela planta medicinal realmente poder ser chamada de fitoterápico. de uma erva que vai fazer efeito no corpo. E para isso precisa de vários estudos e realmente aquela cápsula precisa ter a concentração ideal do princípio ativo. Do composto que tem dentro da erva que realmente vai fazer efeito. Então, muitas vezes algumas marcas vendem a plantinha em forma de cápsula, mas não tem a concentração ideal que vai dar o efeito benéfico para o seu corpo. E agora a gente vai aprender a plantar e cultivar a equinácea. Quem vai nos contar tudo sobre técnica de plantio é a Silvia Gerra. Ela é herborista, gente. Entende tudo de planta, como eu costumo dizer aqui. E hoje trouxe um diferencial para a gente. Bom, gente, a gente tem um viveiro aqui em São Paulo, que é o Sabor de Fazenda, e a gente adora as novidades. E a novidade é a equinácea, né? Essa planta é incrível, anti-inflamatória é incrível. E a gente conseguiu sementes dela para plantio. E aqui já são as mudinhas. A cada dois meses, quando você planta no chão, você consegue a floração. É uma flor linda. Agora já acabou o período dela, tá? E daqui do meio, você consegue tirar. Ela é que nem... Como é que eu posso dizer para vocês? Como se fosse um girassolzinho, tá vendo aqui? Isso é a semente dela. Olha, isso que eu achei muito legal, que eu disse para vocês que ia ser um diferencial hoje. Aqui é a semente dela, tá? Eu vou tirando cada espinho desse aqui, como a gente... É dentro do espinho. É dentro disso, ó. Essa parte branca. Não é nem um espinho, parece um ouriço, né? Porque é até conhecida mesmo como ouriço. Por causa exatamente aqui, ó. E a sementinha que a gente planta não é muda, né? É isso aqui. Você plantar a semente disso daqui, ó. E aí vai vir essa mudinha. Essa mudinha, você tem duas opções. Levar direto para o solo, porque fica uma planta com 60 centímetros pelo menos. Olha, ela fica alta. Ela fica alta, fica super bonita. Com flores cor-de-rosa lindíssimas, onde está o princípio mesmo ativo dela. E aí, acaba esse ciclo, né? E aí a gente pode fazer novamente mais mudas. Olha quanta muda eu tenho aqui. De uma única florzinha. Não é incrível isso? Hoje você trouxe esse vaso. Um pouco maior, porque é uma planta maior, para a gente conseguir ficar com mais tempo a planta num vaso. É um vaso também com furos. E ele deve ter aqui uns 22, 25 centímetros de altura. Mas eu não posso deixar aí que nasce toda vida aqui. Você pode deixar para a primeira floração dela, né? E aí ela vai ficando feia mesmo. Daí você vai cortando e você mesmo tem aquilo que eu sempre falo nos nossos episódios. A saúde da planta depende da saúde do solo. É que nem a gente. A gente se alimenta, alimento bom, saúde. Certo. Alimento mais ou menos... Não saúde. Não saúde. Então a planta é a mesma coisa. Então cabe a gente, quando escolhe plantar num vaso, cuidar desse solo, tá? Sugiro sempre que a equinácea esteja num espaço grande para ela fazer esse ciclo completo. Então vamos lá. Para quem não tem esse espaço no chão, vamos optar por um vaso. Esse vaso leve de resina. Eu vou colocar a pedra. Lembrando que a pedra tem a função de drenagem, né? Exatamente. E vou usar areia, como a gente sempre fala. A areia vai virando o nosso melhor amigo, né? Na jardinagem. Porque a areia, ela serve para drenagem, ela serve para misturar no solo. Agora eu descobri isso. Mas eu só achava que a areia... Não podia ter areia, né? Na verdade, tinha isso na minha mente. Não sei porquê. A areia, ela é maravilhosa. Ela é um filtro. Ela é um filtro muito, muito eficaz. Por que eu estou pondo essa base aqui, né? Para a planta não ir direto na areia? Nesse caso, se eu colocasse... Só para eu medir, tá? Ó, tá muito afundada. Eu tenho que colocar ela quase na altura da borda do vaso. Então eu vou colocar um pouco mais... De terra. De terra. Gente, dêem preferência sempre para as terras orgânicas. Como a Silvia disse, são mais saudáveis, livres de adubos químicos. Exatamente. E assim, gente, adubo químico, ele força a planta a produzir mais rápido do que ela precisa. Do que o tempo dela. Quando a gente pensa em agricultura orgânica, a gente está respeitando os tempos. É o tempo natural daquela planta. Então, saúde do solo, saúde da planta. Mantenham o solo vivo. Isso é agricultura orgânica. E eu amo. É até lindo ouvindo falar. Olha, aqui tem uma mudinha de equinácea. Já está enraizando. Eu vou centralizar. Vocês devem sempre olhar e falar, mas ela só planta sempre uma única muda. Sim, porque eu respeito o espaço dessa planta. Não pode lotar, né? Não vale lotar, gente. A planta não desenvolve. E no caso da equinácea, ela gosta de sol, ela gosta de água? Ela é uma planta também, não é nossa, não é do Brasil. Ela é uma planta exótica. Ela não gosta de excesso de água. Tanto é que eu vou misturar um pouco nesse solo, um pouco de areia. Que é o que eu gosto sempre de misturar, né? No caso da equinácea, eu não posso deixá-la dentro de casa, né, Silvia? Ela realmente precisa do sol. Ela realmente precisa do sol. Um solo bem drenado. Depois de uns dois meses, você vai ver a floração, que é lindíssima. Aqui ela já está no fim da floração, mas ela fica com flores enormes, bem cor-de-rosa. E aí, vão caindo nessas pétalas todas e vai aumentando aqui, que é o que vai multiplicar. E aí, fazer as mudas. Silvia, muito obrigada mais uma vez por nos ensinar todas essas técnicas, que eu tenho certeza que vai ajudar você aí de casa. E reforçando, gente, não perca, porque na semana que vem tem muito mais dicas aqui pra você no Plantando Saúde. Tchau, tchau. Até lá. Quanta coisa interessante, né? A gente aprendeu, não só hoje, mas ao longo do Plantando Saúde. E tem sido uma bênção. Na próxima quinta-feira tem mais, e a gente vai aprender um pouquinho sobre o dente de leão, essa erva que também é bem comum, mas tem propriedades incríveis pra nossa saúde. Você não pode perder, mas se perder, você tem tudo disponível lá no nosso canal do YouTube. É só acessar a nossa playlist Plantando Saúde no endereço youtube.com.br Bom, e é o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas na volta, eu dei uma olhadinha ali pro nosso pavê de maracujá. Delicioso e saudável. É já, já, depois do intervalo. Não sai daí não. E aí E aí